Das primeiras vezes que vim aqui a Coimbra, número 1, a primeira vez mesmo que vim aqui em funções, com o Sr. Presidente da Câmara, visitámos aqui o Convento de São Francisco, que estava a acabar as obras. Ainda numa grande aflição, será que vamos ter isto pronto para conseguir cumprir os compromissos de congresso que já tinham marcados? Pois desde aí eu tenho sido, e aqui assumo, a principal embaixadora no estrangeiro do Convento de São Francisco, por ser uma unidade que não estava ainda no mapa, as pessoas não sabiam que isto existia como centro de congresso, e portanto tendo assumido muito isso como a forma de mostrar aquilo que de novo está a acontecer como autêntico e único em Portugal e inovador. É isto neste momento que distingue Portugal em termos de destino turístico e que toda a gente valoriza. É o que Portugal está a conseguir fazer em torno da sua autenticidade, em torno da sua genuinidade, mas dando esta inovação e este caráter completamente disruptivo também sobre o património.